A Victoria planeja te matar devagar, com dor, mas eu vou te matar depressa, eu prometo. Vamos retribuir essa gentileza, aconselho que cumpram logo a promessa, não terão segunda chance. Presta atenção, não importa o que você faça, o que diga ou o que pensa nessa sua mente louca, porque nunca haverá qualquer coisa entre a gente, nunca. Entendeu? É a primeira vez desde a Guerra Santa anterior, há 243 anos, que coloco de novo a armadura de ouro de negra. Pronto, Xion, agora estamos nas mesmas condições, como nos velhos tempos. Muito bem, agora, senhores, faremos um sorteio para saber quem vai lutar contra quem. Passarão a atirar o número quando eu chamar. Você subiu na torre e se escondeu. Foi por isso que você sobreviveu ao meu golpe todo, Pah. Você é um garoto de muita sorte. Não tenho por que ver um guerreiro de classe baixa. Não sou um retardado mental para ir. O que quero dizer é que não me interessa. Posso ver que tenho uma boa defesa. Mas a sua morte é só uma questão de tempo. Pouco a pouco, meus ataques serão cada vez mais fortes. Quem é você? O que está fazendo aqui? Eu é que pergunto quem é você. Eu sou o Majin Buu. Ah, é? Eu também sou o Majin Buu. Era muito bonito, só que um dia apareceu um grupo de magos malvados. E trouxeram com eles um demônio chamado Hildegan. Que nos atacou de surpresa. Matou muita gente e destruiu nossas cidades. Carrara, eu estou preocupado com ele. Mas não tanto a ponto de parar de jogar um único segundo. Vocês tiveram muito mais do que espinhos do meu lado. Mas agora roubaram a minha alegria. E assim, vocês vão pagar com suas verdades. Bem-vindos, meus amigos, para mais uma sessão de Yoga com Yahut. É hora de fazer uma coisa boa para o corpo e para a mente. Estou feliz que tenham vindo. A porta está fechada. Ela foi feita pelos que estão mortos. E os mortos a mantêm. Quer saber? Após séculos de escravidão, décadas de marchas por direitos civis, e mais importante, de viver como monge, e nunca com nota menor que oito, não acha que é meio revoltante conseguir um dos melhores empregos do país por ser um delinquente? Continue falando assim comigo, Sônia, que eu caio fora. Olha só, me arrastou para fora da base com uns assassinos atrás de nós. Me pôs numa bola giratória. Me carregou por metade do mundo. Se eu for morrer hoje, ao menos me diga por quê. Eu adoro isso! Como foi que você voltou dos mortos? E como você parece tão mais forte de repente? Essa batalha abre as portas para trás. A colher da morte funciona assim. O primeiro objetivo é assustar. Depois, a estratégia é fazer você em pedaços. E lá vai. Ela gosta de ouvir o MP3 enquanto caça. É como uma trilha sonora interna, saca? Darkcore, terby hop, o que a moçada estiver ouvindo hoje em dia. Eu sou o mais fã do David Hasselhoff. Quando seu perfil se tornar tão mortífilo que aparece no meu livro Bingo, então, talvez você ganhe o título de ninja. Mas chamar iniciantes como você de ninja é uma piada. É melhor ser grato a mim e ao seu amado guardo Hokkaf, que me zelou hermeticamente dentro de um pirral. Não, você tem só na câmera aí. Pronto. Eu acabei de falar com a sua mãe e ela me disse que você chegou no centro pokémon na cidade de Viridinha. Brastois, o pokémon concha. A forma evoluída do Atodou. A força do Brastois está em seu poder, não na velocidade. Sua concha é uma armadura e ataques dos hidrocanhões em suas costas são impossíveis de se deter. Tudo o que eu vejo é um arrogante canalha. Eu vou te matar agora! Acho que o meu problema sempre foi o meu gosto. Nunca consegui uma mulher decente. Vou vesti-la como uma linda noiva e depois vamos começar a serenagem. Vamos ser realistas no seguinte. Eu não espero que todo mundo consiga voltar amanhã. Não esqueçam de se proteger o tempo todo. Eu estou apavorado, Julie. Eu não sou como vocês. Eu não tenho família. Eu não tenho grana para me safar desta. Por favor. É claro que eu quero um favor em troca. Como é que está o cheiro, hein, Pugeto? É o cheiro da servidão. Atenção, torpedo! Fogo! Tem uma caixa de bolinhos naquela mercearia. Não é uma caixa qualquer de bolinhos. É a última caixa de bolinhos que alguém irá saborear em todo o universo. Acredite ou não, os bolinhos têm uma data de validade. Eu vendi pelo dobro, graças a você. Aquela entrada genial nas instalações dos Vingadores rendeu. E essas notícias voam. Eu consegui vender a jaqueta amarela, mas vou manter a particular. Eu vou dar o mesmo conselho que daria o sujeito que trabalha no café ali embaixo. Comece a pensar em você. Agora, aliás, quanto antes melhor. Porque ninguém, nem seu pai, nem seu tio, vai cumprir sua pena. Eu vou dar o mesmo tempo.